Carioca, obrigada por tudo que você fez por mim Tinha como pai aqui dentro Muitas vezes você Você não me segurou, mas tipo Eu ficava triste com algumas situações Que a gente resolveu em off E você me ajudou muito Muito, muito mesmo E é isso Então, Red, eu pensei muito, tá ligado? Antes de tomar qualquer decisão Nossa, pra lá Antes de tomar qualquer decisão, tá ligado? E... Na reunião passada Com o geral lá Teve muitas horas que tipo Vamos supor, ah, a Nanda gosta de muita Não, não gosta, mas tipo assim Ah, já tive três picuinhas Alguma coisa do tipo, tá ligado? Mas tipo, eu sou uma pessoa que eu rezo com todo mundo Eu Sou muito alegre, feliz Eu nunca pelei com brincadeira nenhuma, tá ligado? E aí Por exemplo, o Zezinho mesmo O Zezinho, ele é doido Ele brinca comigo 100% Ele brinca comigo zero na maldade Não leva nada na maldade Ele fica tipo, ah, Nanda Lavalos Ou então, Nanda Presença VIP E eu sei que aquilo ali tudo é brincadeira Então por isso que eu levo o Zezinho 100% da brincadeira Voltei pro Zezinho Eu nunca pelei com resenha nenhuma que fizeram comigo Né? Tô aí há um ano e três meses Certo Então em questão de brincadeira Eu nunca pelei com ninguém sobre isso, sabe? E aí Quando Quando eu precisei me posicionar em certos momentos Houve brigas Entendeu? A primeira briga que eu lembro Que teve muita repercussão Foi a primeira briga entre Guizná e Luan Onde eu não tornei nada público Simplesmente foi tornada público sem querer Entendeu? Que foi o print lá vazado E simplesmente eu me defendi Porque era sobre mim, entendeu? E eu simplesmente me posicionei perante aquela situação E deu a discussão E deu a discussão e a repercussão toda Então essa foi a primeira treta Onde eu tive que me posicionar A segunda treta foi entre Eu, Guizná e Tio Fox Onde eu também tive que me posicionar É... E... 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 Eu mergulhador E aí eu cheguei e puxei na rádio Ô, bora fazer um mergulhador e tal Aí chegou eles e falaram assim Bora? É, mas já... É, eu já escalei ou nada E eu, beleza E eu era soldado na época E eu, beleza Pra não tirar vaga de ninguém Tinha morador na ação e tal Pra não tirar vaga de ninguém Bora fazer uma fazenda E aí os meninos bora então Cheguei na fazenda também Não tinha vaga pra mim Mergulhador são seis Fazenda são sete E aí... Mas por que tu não puxa um bonde e fala Vamos fazer Ao invés de tu entrar sempre no que chamam? Não, porque era de madrugada Não tinha muita gente aí, entendeu? Aí eu chamei Eu puxei o bonde Exatamente isso Eu fui lá no mergulhador Com a Ivi, não lembro na época E aí eu olhei Faltava seiscentos segundos E eu falei assim Galera, bora fazer um mergulhador Aí falaram isso Que eu acabei de falar Que a Ana já tava escalada E eu, beleza Pra não tirar vaga de ninguém Bora fazer a fazenda Que são sete Mergulhador são seis E aí... Quando eu cheguei na fazenda Também não tinha vaga pra mim Mesmo eu sendo soldada E tinha morador Escalado E também tinha gente Que nem da grota era na época Entendeu? E eu era soldada na época E tipo... Eu tive que me posicionar Perante aquilo É... Nisso... Começou a rir na rádio e tal Eu e o T-Fox até discutimos na rádio Na rádio Porque eu me impus Eu me posicionei E aí... Um dia depois Eu cheguei pro Lone e pra Carioca Falei pra eles a situação Comentei com eles a situação Eles acharam errado Puxaram uma reunião Né? Onde eu tive também que me posicionar A terceira treta foi O negócio do Gold Né? Onde... Já foi resolvido nas outras reuniões Não vem ao caso Onde eu também tive que me posicionar E a quarta treta foi essa treta Foi essa treta da semana passada Onde eu pedi uma vaga no carro, né? Minha equipe pedi ajuda pra minha família E ninguém pôde, tipo Me dar uma vaga no carro Entendeu? É... Nanda, eu não tiro tua razão Perante a... O que tu falou não Mas se for sobre a última Que ninguém te deu vaga no carro Eu acho que é um problema seu já Entendeu? Porque conforme eu te falei O erro da moto ter sido roubada Foi sua E o erro de não ter nenhum veículo Preparado pra descer Também foi teu A gente não tem, tipo Uma lista de escola Pra falar qual é o assento De cada um no ônibus Sacou? Sim, claro É tipo, cada um por si O bagulho ali Cada um já... Tipo assim, eu sei que se eu for descer agora Eu vou descer no meu carro Ou na moto O Luan sabe que ele vai no carro dele O Queijinho ou vai comigo Ou vai no dele Cada um tem já o seu Se sua moto foi roubada E você sabe que você não tinha Intensílios pra descer pra pista Pra participar de uma certa trocação de tiro Entendeu? Quem tem que dar um jeito De arrumar o veículo é tu Então se as pessoas já estavam Cada um com dois no carro ali Que eu não gosto de ficar Com mais de dois no carro E não tinha vaga pra você Infelizmente Quem tá sem veículo é tu Né, os caras Sacou? Correto Mas tipo assim, igual mesmo É porque minha moto tava roubada Entendeu? Eu nunca peço vaga Eu nunca pedia vaga nem nada Mas simplesmente foi porque Entendeu? E tipo assim Eu cheguei Eu pedi uma vaga no carro Três, quatro vezes E ninguém pode me dar Entendeu? Sendo que eu acho Gago Eu vou dar a minha opinião Eu acho que família É um ajudando o outro mesmo E depois dessa E depois dessa minha reclamação Na treta de ontem Não, de ontem não A treta um dia depois Da reunião Todo mundo na rádio perguntando Ô Todo mundo na rádio falando Ô tem duas vagas no meu carro Sei lá o que Foi bonito de ver Entendeu? Todo mundo se juntando Se unindo Pra Pra A grota ganhar A trocação Pra ganhar o bagulho Entendeu? Mas esse bagulho aí Sempre teve, mano Então não teve No dia que tu falou Porque tinha pouca gente E não tinha carro Mas sempre teve isso já Tem sobrando blindado Tem carro Mas tava faltando isso Entendeu, Luan? Porque tinha pouca gente E tinha pouco veículo Tá ligado? Tipo, a gente tava em carro de gringo Tinha pouco veículos Que tinha Foi tipo assim Eu arrumei dois O Gui arrumou não sei quantos Rapaziada tinha um deles Não é porque ninguém Queria não É porque tinha pouco veículo De verdade, mano Sim, mas não custava Me responder na rádio Eu perguntei três vezes Entendeu? Não custava Entende? Então, tipo assim Eu também tive que Me posicionar perante isso E tem certas coisas Que eu não aguento Ficar calada Porque eu não consigo Ficar, sei lá Eu expresso O que eu acho certo O que eu acho errado Entendeu? Independente de quem seja Sabe? Mas eu não expresso Minha opinião Brigando Tipo, vai tomando seu cu Sei lá o que Porque eu expresso Minha opinião Sempre respeitando o próximo Eu nunca tive problema De desrespeito aqui dentro Com ninguém Entende? Então, tipo assim É Graças a Deus Eu sou muito feliz Pela história que eu construí Aqui dentro É Onde Aprendi muitas Muitas coisas Né Cheguei aqui Não sabia de quase nada Foi onde me deu Muitas oportunidades É Principalmente A questão de PVP De tiro Desse trem Eu choro porque eu sou emotiva Entendeu? Não é pra fazer Eu choro porque eu sou emotiva E eu não vou mudar Não vou mudar pra agradar ninguém Então É A minha história que eu construí aqui dentro Eu tenho muito orgulho disso Que eu construí as coisas Com minhas próprias pernas Ninguém deve que caminhar por mim Entendeu? É Nunca usei ninguém Pra tal onde eu tô Nunca usei ninguém Com degrau Pra tal onde eu tô E eu sei do meu esforço Eu sei do Da minha determinação Do meu foco Entendeu? Perante Perante essas Essas situações Então Desde já Eu Eu te agradeço Muito, Red Porque eu não te tenho Só como líder E sim como fã Eu lembro que eu tava Na Demonike E aí tinha três meses Que eu tava na Demonike E eu tava no BGS E aí te pedi pra tirar uma foto Comigo Fui lá Tirei uma foto com você E tal Porque eu já era fã sua Entendeu? Então às vezes eu não chegava pra você Conversar com você Porque eu também tenho Eu também tenho sentido de fã Entendeu? Então tipo assim Às vezes eu ficava nervosa Só de conversar com você Tá ligado? E é isso Obrigada pela oportunidade Você me deu Eu sou muito, muito grata Mas tipo Igual na outra reunião Do Gold Eu falei com você Que eu sairia daqui Só se você me tirasse Porque eu sou muito fiel A quem me deu a oportunidade Eu sou muito grata A tudo isso Mas Chega certo tempo Que você meio que cansa Remar com o trabalho Mas o que que vai ser Tipo assim Pô, vou sair Dá um papo reto aí Sem medo de hatezinho De nada O que que é o ponto final Que tu pensou e falei Pô, vou sair Fé Porque às vezes tu não quer falar Por conta de De opiniões alheias e tal Porque eu tipo Uma gota d'água aqui Que faz você É, isso Não, foi um acúmulo, sabe? Foi um acúmulo de coisas E Eu tô muito hate, entendeu? Não é por causa disso Que eu tô saindo É um acúmulo de coisas Sabe? É E Às vezes Tinha muita gente falando Mal de mim E tal No chat E talvez ninguém Mania Ninguém Fazia nada Sabe? Não falo Não falo de você Entendeu? Enfim, é isso Sabe? Eu sou muito grata A tudo que eu construo aqui dentro E tal Pela oportunidade que você me deu Mas chega uma hora Que você cansa de ser forte Sabe? De remar contra a maré É Vou sair daqui Tipo Muito feliz Juro, muito feliz mesmo Porque aqui eu cresci muito Abriu portas pra mim Em N situações Entendeu? E Eu Tô aqui Ainda hoje É porque eu sofri a você Entendeu? E a grota No dia que aconteceu O bagulho lá da Bela Eu cheguei pra você Eu falei assim Não, gaga Você falou assim Ah, você pensou no seu nome Eu falei assim Não, gaga Eu pensei no nome da grota primeiro E depois no meu nome Porque pra mim é isso Eu sempre encher a camisa aqui E vai ser isso Eu fico aqui 24h48 Às vezes, beleza No dia eu não tô tão bem E eu não apareço Né? Toda não tem esses dias e tal Mas Eu morrei até o último momento Que eu tava aqui Entendeu? Tem meu sangue aqui dentro Não arrependo de nada que eu fiz Claro que eu não sou perfeita Entendeu? Tenho meus defeitos Como qualquer outra pessoa tem Tô humilde Pedir desculpa Quando é necessário E é isso É Carioca, obrigada Por tudo que você fez por mim Tinha com o pai aqui dentro Muitas vezes você Você me Não me segurou Mas tipo Eu ficava Triste com algumas situações Que a gente resolveu em off E você me ajudou muito Muito, muito mesmo E é isso Azul, obrigada por ter me indicado Obrigada de coração Por ter me indicado É nóis Luan, obrigada por me ensinar Algumas coisas aí Em questão do tiro E a Jim, obrigada Pela cruz que a gente teve Na montanha, né? É nóis, amiga É isso Ah, Fefe, obrigado também É nóis, mano E é isso Peço pra sair Tu tá convicta da tua decisão 100% Até porque, tipo assim Aqui eu não tenho o que falar de você, não Entendeu? Tu faz tua função legal Tu é presente Tu trabalha bastante No tiro tu também não deixa a desejar Entendeu? Não tem, tipo assim Do que falar de tu, não Tá ligada? Talvez tu quiser dar uma pensada aí Tu que sabe Entendeu? Ou se tu já tá convicta 100% aí Infelizmente não tem o que eu possa fazer Entendeu? Sim Não, Red, é isso Eu Eu Tentei muito ficar aqui dentro, sabe? Eu andutei até onde eu não podia Pra ficar aqui, pô Porque eu amo isso daqui, velho Isso daqui é minha vida, velho Entendeu? Mas chega uma hora que você cansa de ser forte Você cansa De aguentar Tipo, não falo de você Fazendo nada comigo De aguentar tantas coisas, entende? Então Acho que tudo tem um início Um meio e um fim Pra acontecer Sabe? É E é isso Só queria despedir da galera Se for possível Fechou Vou pedir pra juntar Geral lá em cima Bora lá Ué, rapaziada Junta geral no pneu aí, mano Faz a boa Ué, tá A Nanda é uma mina boa, chato Tenho que falar dela não, tá ligado? Só que certos bagulhos aí Ela ficou meio com Psicológico meio abalado e tal Tá ligado? E acabou que ela Explodiu e pediu pra sair, mano Sei lá Entendeu? Ela falando aqui, ó Vagabundo que já não gosta de Nós faz tempo Já deve estar na cabeça dela Falando um monte, filho Não sei se a inveja Por ela tá aqui Ele não Não sei, velho Mas eu acho que não é 100% Opinião dela, não Tá ligado? Ela sabe que eu já fiz Calco ela no Discord Ela tem meu WhatsApp Quando ela manda mensagem Eu sempre respondo Quando acontece algo assim Entendeu? Eu não tiro a razão dela De certas coisas O único momento que eu tiro A razão dela É no momento lá do carro, mano Se não tinha vagabundo Pra ela no carro Ela tinha que roubar um carro Pedir emprestado Não tinha que quitar, não Entendeu? E ela, por fato de ser boa Ela quitando Acaba que atrapalha, mano Tipo Ela podia ter matado Dois, três ali Que fez uma diferença Tá ligado? Então, rapaziada Sendo bem sincero com vocês aí Entendeu? Nós tínhamos puxado Uma reunião lá embaixo A Nanda aí Uma mina que tá com nós Há bastante tempo Entendeu? Ela entrou aqui de diferente Como muitos de vocês Não foi por indicação Não foi por, sei lá Por ser bom de bala Não foi por nada, mano Foi uma pessoa que tava Numa outra facção Tava com alguns problemas lá E nós decidimos Abraçar ela aqui Só que nós não facilitou Pra ela não, mano Nós botou ela pra se matar Lá na ilha Tá ligado? Acabou que ela conseguiu Com a dupla dela lá Fazer o nome dela Entendeu? Ela conseguiu Bater a última pessoa lá Que faltava Com isso ela conseguiu Ganhar lá A situação E tá aqui Onde ela tá hoje Entendeu? Então não foi por pano Não foi por, sei lá Inclusão Exemplo Tipo assim Foi por puro mérito dela 100% Ela tá aqui hoje Entendeu? E ela não tá saindo Porque ela fez alguma merda E vai tomar PD Não é por nada disso não, mano Ela simplesmente Não tá mais se sentindo Tão confortável aqui dentro Que nem antes Entendeu? A maneira que ela falou aí Foi que aconteceram Diversas coisas Que no qual Chegou no limite E ela tá pedindo pra sair, mano Entendeu? É Vou deixar ela falar aí Na roda perante a vocês E... Fé Opa É isso É Eu pedi Eu comecei com o Red Com os gerentes Pedi pra Pra sair, sabe? Mas Sou grato a todo mundo Onde eu aprendi Com cada um aqui É Desde morador Até os gerentes Né Claro que tem pessoas Que a gente tem mais intimidade E tal Mas é isso Que deu tudo certo Pra vocês A grota Que alguém falou, né? Inves tem a camisa aqui Com o meu vestido Que antes eu pensava No nome da grota E depois o meu nome E é isso Obrigado a todo mundo E aí, filhote Tudo bem? Se foda Mas eu não tô, né? Oi, Nanda Tudo bem? Oi, Zezo Também tô Bate aí, Nanda Tamo junto Você é brabo demais Rapaz, eu vou deixar ela falar aí As últimas palavras dela Quem quiser se despedir aí também Se despede E ferma Eu acho que eu já agradeço a galera aí E é isso Obrigado Amo vocês E é isso Alguém quer falar algum bagulho aí, tropa? Ou não? Eu Fala aí Ô, Nanda Obrigado por todos os momentos juntos Que a gente passou aí, tá? Você é uma pessoa incrível Tamo junto, viu? Deixa eu abençoio nesse novo ciclo aí Valeu, Nanda Tamo junto aí Sempre aí, ó Tamo junto, Nanda Tamo junto, Nanda É nóis Tamo junto, Nanda É nóis Tchau, Nanda Temor no meu coração, Nanda Pode pôr, pode Ô, Nanda, não gosto muito de tu não Mas boa sorte Também não gosto de você não, caralho Você é louco Tomando seu cú, Trini Valeu, valeu, Zezo Tive que aproveitar Beijo na boca Braga P1 Tá na grota se passa Caralho, manhã 1-9-0 Nossa, o clima tá ficando hostil Clima fechou Eita Do nada, é o quê? Caralho, manhã Oi É isso, patroco Obrigada Por tudo, velho É nóis aí Tu é a braba aí Levantou a bandeira Fez teu nome aqui dentro E é nóis, mano Vai ser eternamente lembrado aí Suave? Suave Valeu, Kelly Obrigado por tudo, Kelly Valeu aí, Nanda Valeu, valeu, cara Valeu, valeu, Nanda Valeu, valeu, Nanda Valeu, valeu, Nanda É nóis Não é nada Se quiser continuar os trampos de presença Não sabe depois Valeu aí, Nanda Tem um job Tô tendo um job também Virei a gente Não Não, não mata ela Eu tenho uma sugestão Não mata, por favor Não Não, por favor Escuta eu primeiro Eu acho que ela Como uma das primeiras mulheres A entrar assim Botou o pé na cova mesmo Valeu geral na ilha Eu acho que ela não merece morrer Eu acho que ela deve descer De cabeça em pé Pela favela Quem acha também Galera da grota É uma opinião minha Eu acho que ela merece Eu gosto dela Ela sabe que eu não tenho nada contra ela Mas Não mata nada Tá ligado? Odeio, Nanda Tem que fazer o que você Feito em pé, mano Nanda, eu acordei Pra não matar você, ok? Ok Se fodeu Vai Caralho dele Se fodeu Pulou na bala por ela É isso então, Nanda É É isso Valeu, patrão Valeu, Nanda Valeu, galera É nóis, Nanda Valeu, Nandinha Vem o saladelo Vem o saladelo, meu Qual é Ainda Que mundo é esse Tão cruel Que a gente vive Canta aí não, Zez Caralho